Eu sou. Tá. Estou ansiosa em cima. Também. Sou de Acabalão, na sociedade. Ah, sua gata. Tudo? Oi, família. Oi, oi. Tudo bem? Oi, tudo bem? Nossa, esse olho veio da mãe, né? É. Vem cá, qual jurado você quer impressionar hoje aqui, hein? Uau. O Bonadil, pra mim, é referência nacional, hitmaker, produtor. Pra mim seria uma honra vir um elogio dele, assim, uma honra. Então vamos torcer pra isso. Sim. E pra passar também. Com certeza. Pra tudo. Com certeza, com certeza. E vai com tudo. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é seu nome? Eloá Holanda. Eu canto desde os 15 anos. Eu era super envergonhada e o canto que me abriu portas até hoje. E eu tô ansiosa, não sei como que vai ser. Agora que você pisou nesse palco, que você tá no centro do palco do X Factor Brasil, o que você tá sentindo? Muita felicidade, uma realização pessoal, profissional, de estar na frente de vocês também. Referências. Muito obrigada pela oportunidade até aqui. Que bom. Muito obrigada. Porque quando você chegar até aqui, você tem que, mais do que qualquer coisa, querer muito. Sim. E firmemente. Sim. Então, o que você preparou hoje pra gente aqui? Vou cantar Highway to Hell, do ECDC. Ah. Aaaah. Tá vendo? Livin' easy, Livin' free I seize a ticket on a override Asking don't they, Livin' free Vai, esmara, vai! I'm takin' everything in my stride Don't deserve a loan and ride Oh, ain't nothing that I'd rather do Come on! No subside, speed limit And nobody gonna slow me down, baby Like a real gonna speed me And nobody gonna mess me around Hey Satan, be my dude Or play in the X-Fatter band Hey mama, look at me I'm on my way to the promised land I'm on a highway to hell Highway to hell I'm on a highway to hell I'm on a highway to hell Highway to hell I'm on a 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 highway I'm on a highway to hell The way to hell I'm on a highway to hell The way to hell The way to hell Yeah, you're going to hell É um musical absurdo, cara. Você pode cantar rock, pop, samba e você tem uma tigresa aí dentro de você, fogo, né, porque... Highway. Eu adorei, você me contagiou. Adorei. Obrigada. Cara, Eloá, você é muito, 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 muito... Pode falar? Não sei. Eloá, você é muito foda. Que isso, mulher? Bom, eu vou dizer aquilo que falta falar. Eu espero que eu possa ser o seu mentor. Peraí, 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 você já tá querendo sim. Falei primeiro, tá? Quatro sims pra você, mais essa galera toda. Maravilha. Obrigada, obrigada a todos os meus amigos, a família, a todo mundo, obrigada. Obrigada, obrigada. Oh yeah! E aí, pra você que acabou de assistir esse vídeo, sigam todas as nossas redes sociais do X-Factor, se inscreva no nosso canal aí, vai? E até daqui a pouco. Valeu. Tchau, tchau.